Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Porque agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, nas fode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Vim xingar toda hora Vim xingar toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou duas e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou duas e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou duas e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou duas e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Trata, garota Agora chora, chora E aí, Nave Sext? Zéro, 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 zéro E aí, Nave Sext? Zéro, 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 zéro. Abertura